Queridos amigos e irmãos, celebramos o segundo domingo da Páscoa, designado também domingo da Divina Misericórdia. A misericórdia de Deus, como é grande e profundo o amor de Deus por nós. É um amor que não falha, que sempre agarra a nossa mão, nos sustenta, nos levanta e nos guia. No Evangelho deste domingo, o apóstolo Tomé experimenta precisamente a misericórdia de Deus que tem um rosto concreto, o de Jesus ressuscitado. Tomé não se confia nos demais apóstolos quando lhe dizem Vimos o Senhor. Para ele não é suficiente a promessa de Jesus que pronunciara Ao terceiro dia ressuscitarei. Tomé quer ver, quer meter a mão no sinal dos cravos e no peito. Jesus não abandona Tomé, relutante na sua incredulidade. Não fecha a porta, espera. E Tomé acaba por reconhecer a sua própria pobreza, a sua pouca fé. Meu Senhor e meu Deus. Com esta invocação simples, mas cheia de fé, responde a paciência de Jesus. Deixa-se envolver pela misericórdia divina. Vea a sua frente nas feridas das mãos e dos pés, no peito aberto e readquire a confiança. É um homem novo, já não incrédulo, mas crente. Não percamos jamais a confiança na paciente misericórdia de Deus. Pensemos nos dois discípulos de Emmaus, o rosto triste, passos vazios, sem esperança. Mas Jesus não os abandona, percorre juntamente com eles a estrada. E não só, com paciência explica as escrituras que a si se referiam e para em casa deles partilhando a refeição. Este é o estilo de Deus. Deus não é impaciente como nós, que muitas vezes queremos tudo e imediatamente, mesmo quando se trata de pessoas. Deus é paciente conosco, porque nos ama. E quem ama compreende, espera, dá confiança, não abandona, não corta as pontes, sabe perdoar. Lembremos a parábola do Pai misericordioso, que sempre alimenta em nós uma grande esperança. Pensemos naquele filho mais novo, que estava na casa do Pai, era amado e, todavia, pretende a sua parte de herança. Abandona a casa, gasta tudo, chega a um nível mais baixo, mais distante do Pai. E quando tocou o fundo, sente saudades do calor da casa paterna e regressa. E o Pai? Teria ele esquecido o filho? Não, nunca. Está lá, à vista ou ao longe. Tinha esperado por ele todos os dias, todos os momentos. Sempre esteve no seu coração como filho, apesar de o ter deixado e maltratado. É. Agora o Pai o espera. Com paciência, com amor, com esperança e misericórdia. O Pai não tinha cessado um instante sequer de pensar nele. E logo que o vê, ainda longe, corre ao seu encontro e abraço com ternura. A ternura de Deus. Sem uma palavra de censura. Voltou. Isto é a alegria do Pai. Naquele abraço do filho está toda esta alegria. Voltou. Deus, meus irmãos, sempre espera por nós. Não se cansa. Jesus mostra-nos esta paciência misericordiosa de Deus. Para sempre reencontrarmos confiança e esperança. Deus responde à nossa fraqueza com a sua paciência. E isto é o motivo da nossa confiança. Da nossa esperança. Jesus convida Tomé a meter a mão nas suas chagas das mãos e dos pés e na ferida do peito. Também nós podemos entrar nas chagas de Jesus. Podemos tocá-lo realmente. Isto acontece todas as vezes que recebemos com fé os sacramentos. Pelas feridas de Jesus podemos saborear e ver como o Senhor é bom. É precisamente nas chagas de Jesus que vivemos seguros. Nelas se manifesta o amor imenso do seu coração. E Tomé compreendeu isso. Nós precisamos de coragem para nos entregar à misericórdia de Jesus. Confiar na sua paciência. E refugiar-nos sempre nas feridas do seu amor. Talvez algum de nós possa pensar. O meu pecado é tão grande. O meu afastamento de Deus é como o do filho mais novo da parábola. A minha incredulidade é como a de Tomé. Não tenho coragem para voltar. Para pensar que Deus me possa acolher. E esteja à espera precisamente de mim. Mas é precisamente por ti que Deus espera. Só te pede a coragem de ir e ter com Ele. Aos que dizem, tenho muitos pecados, nós digamos-lhes, não temas. Vai com Ele, que está à tua espera. Ele resolverá tudo. Ouvimos tantas propostas do mundo ao nosso redor. Mas deixemos-nos conquistar pela proposta de Deus. A proposta dEle é uma carícia de amor, diz o Papa. Para Deus, não somos números. Somos importantes. Antes, somos o que Ele tem de mais importante. Apesar de pecadores, somos aquilo que lhe está mais a peito. Depois do pecado, Adão sente vergonha. Sente-se nu. Sente remorso por aquilo que fez. E, todavia, Deus não o abandona. Se naquele momento, começa o exílio longe de Deus, com o pecado, também já existe a promessa do regresso, a possibilidade de regressar a Ele. Imediatamente, Deus pergunta, Adão, onde estás? Deus procura-o. Jesus ficou nu por nós, tomou sobre si a vergonha de Adão, da nudez do seu pecado, para lavar o nosso pecado. Pelas suas chagas, nós fomos curados. Recordai-vos do que diz São Paulo, de que poderei eu gloriar-me, senão da minha fraqueza, da minha pobreza. É precisamente sentindo o meu pecado, olhando o meu pecado, que posso ver e encontrar a misericórdia de Deus, o seu amor, e ir até Ele para receber o seu perdão. Na nossa vida pessoal, quantas vezes já nós vimos o rosto misericordioso de Deus, a sua paciência. Vimos também em muitas pessoas a coragem de entrar nas chagas de Jesus, dizendo-lhe, Senhor, aqui estou, aceita a minha pobreza, esconde nas tuas chagas o meu pecado, lava-o com o teu sangue. E sempre vimos que Deus o fez. Deus acolheu, Deus consolou, Deus lavou e amou. Deixemos-nos envolver pela misericórdia de Deus. Confiemos na sua paciência, que sempre nos dá tempo. Tenhamos a coragem de voltar para a sua casa, habitar nas feridas do seu amor, deixando-nos amar por Ele, encontrar a sua misericórdia nos sacramentos. Sentiremos a sua ternura maravilhosa, sentiremos o seu abraço, e ficaremos, nós também, mais capazes de misericórdia, de paciência. De perdão e de amor. Senhor, nós te damos graças por este primeiro dia da semana, que se renova todos os oito dias depois da Páscoa de Jesus, e pelo sopro do teu Espírito Santo, que renova as nossas comunidades na Eucaristia. Que a tua paz esteja sempre conosco. sopra o teu Espírito, que Ele guie a nossa fé, e que nós possamos confessar-te, meu Senhor e meu Deus. E a bênção de Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto